E Antônio Candeia, filho, deixou o testamento que diz mais ou menos assim Eu pergunto e vocês vão responder, beleza? Primeiramente, salve, salve, quarteto, salve, salve, Candeia Valeu, Pirão Pra o meu amor deixo o meu sentimento A paz do Senhor E para os meus filhos deixo o exemplo Na paz do Senhor Deixo como herança a força de vontade Na paz do Senhor Quem semeia amor deixa sempre saudade Na paz do Senhor Pros meus amigos deixo o meu pandeiro Na paz do Senhor O rei a meus pais e amei meus irmãos Na paz do Senhor Para os fariseus não deixarei de ir Na paz do Senhor É nossos falsos amigos deixo o meu perdão Na paz do Senhor Porque o sambista não precisa ser membro da academia Ao ser natural em sua poesia O povo lhe faz imortal O povo lhe faz imortal Na paz do Senhor Na paz do Senhor E se houver tristeza que seja bonita Na paz do Senhor E se houver tristeza que seja bonita E se houver tristeza que seja bonita E se houver tristeza que seja bonita Na paz do Senhor E se houver tristeza que seja bonita 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 A paz do Senhor Salve, Antônio Galeia, filho!